Olá, meu nome é Igor, sou colaborador da Secret Progresso. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dia C, o dia de cooperar de 2021. Nesse ano, a nossa cooperativa está fazendo uma arrecadação de alimentos através da integralização de capital social. Então, a cada R$ 20,00 que você é associado a integralizar na sua conta capital, a cooperativa vai doar 1 kg de alimento para alguma instituição que precisa. Então, na prática, o seu dinheiro fica na sua conta capital e o alimento chega a quem realmente precisa. Aqui embaixo, nós temos uma lista de qual instituição a sua agência vai beneficiar. Para fazer essa integralização, você pode entrar em contato com o gestor da sua conta que ele vai saber te informar como proceder. Afinal, atitude simples moda o mundo.